Então, fala pessoal do canal Aquilogia BR, aqui fala o Marcos Vinicius e pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês um glitch de duplicação aqui no joguinho do coveiro, entendeu? Pessoal, o glitch é muito simples de fazer, você pode fazer até no começo do jogo. O que você vai precisar pra fazer o glitch? Pessoal, eu tô com itens que eu possa vender no comerciante, isso é óbvio, né? Tipo, uma madeira você pode vender pra aquele lenhador lá. E esses salgadinhos aqui de peixe, que é o nuggets de peixe, você pode vender pro barzinho lá, pra aquele comerciante do bar. Tendo esses itens aí, você já vai poder fazer o glitch. E mais importante ainda, você vai precisar de 3 itens que você queira duplicar, entendeu? Vamos supor, esse lanche aqui que tem 3. Se eu fosse duplicar ele, daria certo, entendeu? Por causa eu tenho 3. Mas vamos pegar esse pergaminho, como eu só tenho 1, ou vamos supor, um item que eu tenha 2 aqui, não vai funcionar. Tem que ser 3, é obrigatório, não tem como fazer com 2 ou com 1, eu já testei de todas as formas possíveis, não tem como. Então, ó, vamos pegar um item aqui que eu queira duplicar, ó, vamos procurar um item aqui. Vamos lá no outro baú aqui, porque esses itens aqui não tá muito bom não. Aqui, ó, vamos supor, esse item aqui, ó, que é a joia, certo? Vou pegar, pode ser as duas aí. Tá, quanto mais melhor. A joia é um item muito caro aqui no jogo, e dá pra você farmar dinheiro. Vamos pegar a joia. É, os livros eu não vou poder levar ainda, mas esses livros também são muito bons pra você duplicar, entendeu? Porque cada livro desse conta 50 pontos azul, tem o verde aqui. Esse livro você consegue no astrólogo, entendeu? Comprando, acho que por prata nele, entendeu? É bem carinho, mas compensa. Pega 3 lá e duplica. Abre toda a sua árvore aí de tecnologia, se você não tiver tudo aberto, entendeu? Que dá muito ponto se duplicar isso daqui. E também, se você vender pro astrólogo, dá dinheiro pra caramba, entendeu? Portanto que o meu personagem já tá com 8 de ouro e 17 de prata. Pessoal, agora vamos lá pro glitch, ó. Eu vou... Eu tinha que pegar a pedra do retorno ali pra fazer o glitch mais rápido, entendeu? A pedra do retorno não é essencial, é só por causa que ela se movimentar pelo mapa é mais rápido, entendeu? Aqui, ó. Ah, esqueci de mencionar uma coisa. Se o item que você quer duplicar não ficar em primeiro, que nem a joia tá aqui, não vai funcionar, entendeu? Então, se você ver, vamos pôr, vamos pegar algum item aqui que fica em primeiro, ali, ó. Esse cinza, ó, que se ele tiver em primeiro, vai duplicar ele, entendeu? Não vai duplicar a joia. Então, se você ver o item que tá aqui na frente, é só tirar, coloca no baú aí, guarda. Os itens que você precisa são a madeira ou nuggets, pode ser qualquer item, entendeu? Portanto, se você conseguir vender por comerciante, pessoal, pôr o vídeo no calão, vamos lá. Eu acho que deu pra entender tudo o que eu falei aí. Pronto, teleportamos. Ó, como a gente acha que eu indico, é fazer aqui no barzinho mesmo, entendeu? Você pode teleportar aqui bem rápido. Fazer o glitch, pessoal, é bem simples. Ó, tô fazendo o PS4, mas vai funcionar em todas as plataformas. Tanto o PS5, o Xbox, o PC. O PC é bom se conectar o controle, eu acho que não vai funcionar se você não conectar o controle. Pessoal, no Xbox, você vai substituir o triângulo e o X pela tecla que tá aí no seu controle, entendeu? Só você pegar esses dois aqui que já vai funcionar. Pessoal, pra você fazer o glitch, é bem simples, ó. Você vai clicar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer assim, mas vamos tentar. Não deu, ó. Esse marcador dourado que fica ao redor do item, é ele ter que ir lá pro primeiro, ó. E faz um barulhinho estranho, como se fosse um barulho de moeda. Vou tentar de novo. Não tô conseguindo fazer assim. Vamos tentar... Foi. Aí, ó. Aquele marcador dourado tá no primeiro item, show! Você já quase conseguiu duplicar o item. Pessoal, como eu trouxe bastante item, vamos supor que eu só tinha três, né? Só pode colocar dois, porque... Você tem três, tem que deixar um ali no seu inventário. Se você não deixar um, não vai funcionar. Ó, coloco os dois. E isso eu tô fazendo como se eu tivesse só três joias, entendeu? Mas eu tenho muito mais aqui no comerciante que eu já tinha duplicado. Então, eu não precisaria, em tese, fazer esse primeiro processo do glitch. Ó, é aqui, ó. De novo, ó. Tem um glitch, não foi. Você ouve pelo barulho e pelo símbolo dourado que fica ao redor do item. Se ele for lá pro primeiro, já tá o glitch feito. Foi dessa vez, ó. E você ouve um barulhinho tipo de moeda. Ó, vamos colocar dois, que vamos supor que eu coloquei aqui, né? Ó, pronto. Aqui, pessoal, é a parte mais importante do glitch. Se você não apertar no time certo, você vai ter que refazer o glitch. Ou, vamos supor, você já tinha feito o glitch várias vezes aqui na loja, os itens vão ficar bugados ali em cima, entendeu? Então, você não vai precisar fazer isso. Ó, tirar os dois no tempo. Foi. Aí, ó. Entendeu? Você seleciona todos. Pessoal, uma coisa importante que eu também esqueci de mencionar, que é o seguinte. O item que você quer duplicar não pode ser vendido pelo comerciante. Vamos supor, eu quero duplicar esses vinhos aqui, ó. Eles não podem ser duplicados aqui nessa loja, entendeu? Eu vou ter que ir pra outro comerciante duplicar. Agora eu vou pegar os livros lá pra mostrar que funciona, entendeu? E, pessoal, se o glitch funcionou até aqui pra você, deixa nos comentários pra vocês só saberem que o glitch tá funcionando, entendeu? Ó, vamo lá. É, aqui eu vou usar minha pedra do retorno pra voltar lá na minha casa. Eu vou fazer esse vídeo com o menos corte possível, pra vocês falarem que não é fake, entendeu? Ó, eu tenho todos os livros que eu tenho aqui comigo, ó. Eu tenho três de cada pra fazer o glitch mais rápido, entendeu? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer em grande quantidade quando você for fazer o glitch, entendeu? Se você tiver mais de três itens, eu tenho uns quinze deles aqui, que é o que eu sempre deixo, né? Nas lojas sempre tem quinze ou vinte itens. Mas também dá pra você fazer muito mais, entendeu? É, não vou poder usar a pedra do retorno, então vamos pelo subsolo que é mais rápido. Olha, ó, toma aqui de novo. Vamo lá. Pronto. Negociar. Ó. Deixa eu ver se tem mais nuggets de peixe por aqui. Tem aqui, ó. É ruim que a minha câmera fica na frente da tela e eu não consigo ver muito bem, entendeu? Por isso eu tenho que dar uma esticada aqui, ó. Vamo comprar uns vinte deles aí. Porque, bom, eu tenho quinze livros. E eu tenho cinco salgadinhos de peixe e isso vai me limitar a fazer o bug, entendeu? Pelo menos tinha que ter quinze, mas eu já comprei os vinte pra ficar certinho. Pessoal, de novo, ó. Ó. Aqui, ó, você vai apertar os dois há muito tempo, ó. Não tô apertando nenhuma tecla daqui, só os dois, ó. Não deu. Não é mais fácil fazer eles assim e fica mais fácil. Pronto, aí, ó. Se eu tenho quinze, eu posso colocar só quatorze aqui direito do comerciante, entendeu? Ó. Entendi. Escolhe qualquer coisa aí que tenha um número parecido. Ó. Você pode até passar um pouco, mas eu não recomendo isso, entendeu? Quinze. Coloquei quatorze, né, de quinze. Ó, aqui é a mesma coisa, não pode errar, entendeu? Pronto, foi. Ouviu o barulho de moeda. Vamo lá fazer de novo. Errei. Foi. Pronto, pessoal. De novo lá. Ó, eu errei. Tanto que eu acho que os livros da loja saiu, porque eu apertei triângulo direto, entendeu? Então, eu teria que refazer o glitch aqui. Se você apertou triângulo, lá apareceu aquela telinha e o item não foi pra lá, é que você vai ter que fazer de novo. Pessoal, o glitch funciona, entendeu? Vou até usar os livros aqui, preciso falar que não é fake, ó. Vou usar os livros aqui. Ah, eu esqueci de mostrar quanto eu tinha, né? Tem uns seis duzentos de ponto azul. Vamos usar aí. Já, ó. Vou usar até eu ter uns quinze de volta. Tem uns seis quinhentos agora. Pessoal, o glitch é muito simples de fazer. Você pode fazer em qualquer hora do jogo aí. Se você estiver precisando farmar um item, vai lá fazer o glitch, entendeu? Pessoal, se funcionar pra você, não esquece de deixar nos comentários, pra outras pessoas saber que o glitch tá funcionando, entendeu? E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Eu acho que eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de vários jogos, vários glitches, entendeu? Já temos muitos glitches aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar em se inscrever, entendeu? Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!